E vai vai, passa em cima da lava, quero os dois passando na lava 1, 2, 3, 4 Nossa, caraca, o cara sofre lava E aí galera, beleza? Eu quero te ver em vídeo hoje, mais um vídeo de Cardboard Galera, a gente vai me centrar lá no mapa Skycastle E vamos lá, vamos começar a nossa partida Tem quantos players? Tem 3, 4, esse mapa é gigante Gigante mesmo Pra caramba, é gigante, gigante, gigante E o meu objetivo vai ser pegar a pérola do Ender, inicialmente Não, inicialmente tem que ver se tem um player do meu lado Tem um ali, ali é um player? É um player sim, boa Porque tem um player do meu lado, eu vou matar ele E voltar aí pro centro, que é a melhor coisa A gente pode fazer logo no início, né, porque nesse mapa é gigante É melhor pegar os índios do centro, né, dá até um ataque pra você Uma vantagem gigantesca de ganhar esse jogo Vamos sem medo Enquanto ele não perceba a gente, rápido, rápido Deve ter percebido já, percebeu Ó, não, não percebeu não Vai ouvir Espero que não tenha espada diamante Caraca, ele não viu Ele é meio cego, né Vai, tudo bom sim, ó Ele leva a espada diamante, então vamos combar ele Nossa, ele ainda tá trocando os itens inventários Ele vai morrer Caraca, ele ficou meia hora trocando os itens Deixa eu ver o que ele tinha de bom Bota É, ele me deixou com um set legal Ele me deixou quase mortal, né É, e agora madeira pra craftar umas coisas Cadê? Aqui Pegar madeira Pegar outra madeira também Peguei a madeira Aqui Tudo bem, agora vamos craftar mais flechas Eu vou precisar de Um stick Dois Dez-seis Ok Pão Tudo bem Acho que já dá pra tacar já lá no centro Vamos tentar acertar Ih, rapaz, um cara morreu Aí, tem mais um cara, então Esse cara tá no centro Aqui, ó Só Uma, duas Ok Ih, partida fácil Ih, partida fácil Mas é, ok, galera Vamos pra segunda partida E eu já volto Ok, galera Vamos lá pra segunda partida Esse mapa Eu não li qual era o nome do mapa Beleza Cinco maçãs de ouro Maçãs douradas, no caso Ótimo Isso é muito bom Aí Peguei um set de merda Vamos subir Ai, é o mapa, eu não lembro Ai, é o mapa dos cogumelos Não, tem dois mapas de cogumelos Tem esse e outro Vamos tá aí pra ele desse cara aqui Já que esse cara cavou um buraco bem profundo Eu acho que ele vai demorar pra ver a gente Ou não Não, vai demorar mesmo Vai, vai, aproveita, 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 aproveita Eu devia ter que comer da maçã, né Eu vou colocar ela no inventário Coloquei agora, vai Ih, o cara me viu Olá, senhor Tudo bem? Olá Eu tava passando por aqui Eu só tava dando uma olhada Vem Olá, vizinho Vamos tá batendo ele com uma flecha Acertar ele com flecha Peraí Tem um cara atrás da gente, né Eu tenho que lembrar disso Olha só Ele não tá vindo pra cá Ele tá quebrando a árvore Pelo jeito ele não tem Flecha Ele tem TNT Ok Vai, tenta explodir Vai, senhor Ativa aí, ativa Eu quero que você ative Boa Aí, garoto Ele acha que não dá tempo De chegar na ilha dele e jogar ele, ó É burro O cara não pensou, velho Que dá tempo de chegar na ilha dele Nossa, tava muito, sei lá Muito curto o caminho Dava pra chegar muito de boa Ó, a galera tá N% já Não dá pra ir por 100% com a espada, né, velho Deixa eu pegar a madeira A espada, a espada é pelo menos de pedra Tem um cara na minha ilha Ah, não, tem, ó Fazer a espada aqui Aí, fiz Aqui, aqui, aqui Beleza Doze flechas Aqui, maçã Oh, é time, é? Peraí, aquilo ali é um time, galera Deixa eu neutralizar aquilo ali Tem que neutralizar isso aí Rápido Vamos acabar com esse time aí, por favor Isso é um time, é? Beleza Nossa, mais um flechado matava ele Nossa, eu acho que mais um flechado matava ele Matei? Não, matei não Caraca, eu acho que mais um flechado matava ele Vamos pro centro, então Todo mundo sai daqui Shhh Me escondei de outro Ok, cadê a galera? Opa, tem alguém aqui Opa O cara é fudima O cara é fudima O cara tá fudima Nossa, demorei Ai, ele vai me pegar Oh, falou Nossa Água Hahahaha Nossa, galera O cara é fudima Ele deu uma espada Ele deu até um knockback 25 Hahahaha Nossa, cadê a espada? Eu queria ver a espada dele Deve estar encantado, certeza Ele matou todo mundo Tá vivo Hahahaha Mas é ok, galera Vamos lá pra terceira partida E eu espero não decepcionar nessa Que a primeira foi Ah, a segunda É, a segunda também Ó, tem a espada de amante aqui O cara não pegou A espada dele ter se encantado Certeza E o filho da mãe tá cantando mais Caraca, era Meu Deus Vamos lá pra terceira partida Que é melhor pra mim Hahahaha São hacks Nossa Ok, galera Vamos a terceira partida No mapa Kickland Nossa, eu amo esse mapa Hahahaha Eu amo esse mapa Poxa, o mapa me deu cada item legal Eu acho que o spawn de itens Depende de cada ilha Eu tô achando isso, né Desse servidor Eu acho que é isso Realmente, né Ok, vamos equipar Vamos ter isso aqui Caraca, dá pra craftar muita flecha Meu Deus Dá pra craftar 18 flechas Opa, ali Kill, kill, kill Sem ver, sem ver Não, aceitei Opa Eu não aceitei Desiste Hahahaha O cara tá na ilha já Pô, não dá pra ver Tava sem a realização do jogo Tinha que adivinhar onde o cara tava Aí, esse ninja Ok, vamos rápido Aí, 16 flechas Beleza Aí, como é que eu vou? O cara tá me olhando ali Dá pra ir pra essa ilha Seguro, não sei Mas dá pra ir pra essa ilha Eu acho Ok, dá pra ir Dá pra ir O cara virou, o cara virou Dá rápido, rápido, rápido Aí, tô aqui, tô aqui Baú Hum Chapra Capacete de demon O que mais tem aqui? Flash Ah, tem flash aqui É Blocos É sempre bom pegar muitos blocos Opa Tinha que bugado Tinha que bugar do lag Calma, reduz Reduz Anda pra trás Tem um cara no canto do mapa Tem um cara no centro Deixa eu pensar Vou pro centro, eu acho Ah, não tem cara no centro Ótimo Não tem cara no centro Ih, caraca Já tô fudindo já Flecha Maçã, maçã Como logo a maçã É sempre bom Quando você achar uma maçã Você come ela E você enfela na garganta Porque Maçã dá dois minutos De absorção Absorção Absorção? Absorção, sim E Isso é muito tempo Opa, flecha Ah, tô tentando entrar a flecha Minha fudima, velho Você tá desonando Que vai matar Ok, agora Bora ver o pessoal Oh, tem um cara aqui É, isso aqui não vai demorar Pra matar ele não, né Só combada Uma combada Azulzinha básica, né Aí Aí, pera do ender Agora Agora começa a brincadeira Agora começa a magia A magia deu caindo Quer ver? Ué, tem espada diamante, não? Pô, Wesley Tem espada diamante Dois caras ali Tem um cara aqui Outro ali no canto Ok, vamos pra esse cara aqui do canto Agora tem que ir bem protegido, né Que eu tô cheio de itens E é E é muita sorte Pegar esses itens E eu só posso morrer pra que flecha Então a galera vai ficar Todo mundo de olho pra mim Pra matar Lookout O que é isso? Aí o cara O cara alertou o outro Filha da mãe Deve ser amigo Ah Ok Ah, eu vou fazer time Eu vou fazer time Relaxa aí Eu vou fazer time Relaxa Eu vou fazer Você não tá falando pra eu fazer time Eu vou fazer time Vem pra eu fazer time O cara tá numa Nossa, bora aí que tem flecha agora Vai Uma Duas Três Ok Ele sou o cara melhor pra ele Então tudo bem Nossa, ele suicidou E aí? Tu era amigo dele, né Eu perdi um aqui, o cara Eu ganhei um aqui Por que eu perdi? Ah, eu ganhei aqui Ainda bem Obrigado Ele explodiu, tentei? Beleza, explodei, vai 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 Ele explodiu, vai Tem outro cara ali Vamos guardar pela do Ender Não, tudo na vida Diz que aproveita Cada momento de vida Vamos matar logo esse cara Olá, senhor Esse é o cara Amigo daquele cara ali Que tava ali Adeus Aqui Já consigo pular Sem morrer Não, não vou riscar Vou riscar sim Ai, quase eu caí Como é que se eu morro agora? Só porque eu pulei aqui Não, 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 não Vale, eu tô me concentrando Sobe Ó, eu tenho ideia Melhor pegar o cara aqui por baixo Ele não vai ver eu vindo aqui por baixo Nossa Tinha, ó Por baixo Não vai ver eu vindo por aqui Espero que não tenha mais cara Acho que só tem ele vivo Mas falta mais um Tudo bem Oi Hop Dan, 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 dan Olá, senhor Você tava vindo por aqui Então, pode vir pra cá Oh Ele pisou na lava É um time, é um time Ainda bem Nossa, é um time Agora que eu vou brincar com esse time Você não tem noção Como eu vou brincar com esse time Vem cá, time Olá Tudo bem? Ei, vai, vai Passa em cima da lava Quero os dois passando na lava Um Um Dois Três Quatro Nossa Caraca, o cara se soa lava Aí, matei um Mata os dois Boa Matei um time de dois Dois quase fodinho Boa, galera Caraca, eu joguei bem agora Mas é o que, galera Eu vou ficar por aqui Se vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Deixe seu like aí embaixo Abaixem o meu botão no canal Então, serve o nome que ficou agora Então é isso, galera Valeu Beijos e até Mais Fui Beijo E aí